A CIDADE NO BRASIL Me segura! É ali! É meu! Não importa quando, eu vou achar a mão! Mas para os maiores heróis da história... Água, água... Cid, não! Hum, ela é meio... Salgadinha! O Fim do Mundo É só a ponta do iceberg Olá, aí embaixo! Agora entreguem o seu navio ou enfrentem a minha cólera! Vai botar a cólera em quem? Que cólera? CÓLERA! Nessas férias, a coragem será testada... Gente, por favor, nada de pânico! Tesouros serão encontrados... É um rico tesouro, mon capitão! E a dignidade... Eu não bato em mulheres! Dá pra ver porquê! Se rolar beijo, eu vomito! Se perder nada... Eu não sei o que está de errado comigo! Eu não como, não duro... Eu sei qual é a doença! Começa com P! Eu sei! Pneumonia! Não! Tem seis letras! Começa com P e acaba com O! Haha! Piolho! Não! E voltar para casa... Oi, amiguinhos! Que tal nós e vocês contra os piratas? Hein? Você não faz ideia do que eu estou dizendo! Será a maior viagem de todos os tempos! Muito linda! São sereias! Não tem ouvidos! Papá! Ah, olá! Suas últimas palavras... Ninguém vai me impedir de voltar para minha família! Corigueses, me mortam! A Era do Gelo 4 Você é bem molenga. Para onde sigo? Na verdade, o Sol é um assassino cruel. Diego, fofinho! Eu te fiz outro colar de coral. Ele vive perdendo. 29 de junho nos cinemas.